Regaçar as mangas, ajeitar aqui direito aqui porque o bicho vai pegar menino, vai começar mais um vídeo aí com vocês e o canal clandestino de solta a vinheta! E eu tava parado aqui num poço, acabei de abastecer, acabei de fazer uns 15 minutos de pause né, pra ajeitar aqui o cartão com o recibo, depois tem que colocar tudo lá. A empresa fornece uns cartões pra gente, pra gente ir abastecendo né, eu tenho um da Shell, acho que eu já falei sobre isso aí né, tem esse, tem esse, tem esse, olha o tanto, 4, uns 5 ou 6 cartões diferentes aí, só as cartãozeiras. E cada uma é de uma rede diferente né, 14 minutos, vamos ver ali pra dar uns 15, pra gente sair daqui, eu tava lendo os comentários de vocês, é o tanto. Olha aí, Raimundo aí ó, Massa, Sevoque, José Antônio, abraço aí pra galera ó, Nicolas Rodrigues, Marco, Travassos, Majestade, tá doido. Vitor Luiz, Rafael Lima, gostei do final do vídeo, Edgar Ortega, a galera ó, Luiz Tadeu, Paulo Cló, Vinícius Xavier, Games BR, é nóis, Rodrigo Bruno, Rodrigo Bruno tá sempre com nóis aí também. Jardim, Jardim Pereira, Diego Benedito, Cosmo do Santos, já dirigiu um nove eixo, o tratorzão saindo aí ó. Vai caçamba mais louca dele ó, sujo nem um pouco né. Se eu já dirigiu um nove eixo aqui, não existe um nove eixo, olha o outro aí saindo também. Não tem nove eixo aqui não, Douglas Lucas, sempre aí com nóis, valeu Douglas. Alisson Ramos, Força Clandestina, valeu meu brother, João Frederiz. Tem uma pá de gente aí ó. Edna Mariana, sempre com nóis aí também. Eliar Valmorbida. Antônio Francisco. Júlio Hipólito. Eduardo Cruz. Força Guiar. Paulo Renizil. Caraca. Ismael Oliveira, o Panda Play. Manda salve pra mim caralho, salve pro Panda Play ó. Rafael, Rafael é foda. Esse Rafael aqui não tem jeito não véi. Coloca o vídeo, eu coloco o vídeo, eu não consigo sair, eu não consigo entrar, dar um like no meu próprio vídeo que eu coloco antes desse Rafael aqui. Quando os caras é foda, é foda. Alisson Ferreira, José Gonçalves, Eduardo. Eduardo Martins. É ó. Esse aplicativo aqui ele é top, velho. Eu consigo ter o controle do canal só por esse aplicativo aqui, sem ter que entrar no canal. Eu tinha pegado o telefone só pra olhar aqui onde é que tá a empresa, que tava fuçando pra ler comentário, né. Agora vamos trabalhar, porque... Deixa eu só colocar aqui o... Ali fala 12 milhas, então a gente já tá perto. Pra quem não viu a carga aí, tamo carregado de madeira, né. P... Vamos ver aqui, Pw. NR24 Pw. Vamos ver onde que é essa bodega. Ah, eu tô achando que é dentro da cidade aqui, ó. É dentro da cidade. Uhuuu. Aqui ela aqui, ó. A empresa onde eu vou aqui. Vamos dar uma olhada lá na rua, lá pra ver como é que é a rua. A gente já descobre se a manobra vai ser... A rua no meio das casas apertada, olha aí que foda. Só que eu acho que a entrada da empresa não é por aí não, hein. Acho que vai ser aqui, ó. A rua lá, como é que é? Ah... Tamo dentro. Não dá outra, não. 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 Bom. Pausa já feita. Vambora viajar agora. Valeu mesmo aí a galera aí que segue os fiéis aí do canal. Olha a saídinha mais sem vergonha, ó. Já cai na... Já cai na rodovia aqui, ó. Já vou erguendo o braço pra ir agradecendo. Valeu, 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 valeu. Colocamos aí... 350 litros de diesel. Vamos ver se essa suspensão regulou aqui, porque é misericórdia, né. O motor, ele trocou o sensor lá e trocou uma válvula que tava quebrada, mas até agora não tá funcionando o negócio. Ele coloca no computador aqui, o computador dele aqui no sistema aqui pra ver o que que tem dentro, não acusa nada, né. E aqui... Me fala que não vai, né. E eu vim subindo aí, acho que ela esvaziou, ela desceu. Parecia que eu tava em cima de um jegue, né. Tô, 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 tô batendo seca atrás. E no... Ah, ela aqui, ó. Se eu apertar o verde aqui, ele deveria acender uma luzinha. Então quer dizer que não tá funcionando. E ele trocou, ele trocou isso aqui também, né. Ele tinha trocado o controle. Mesmo mexendo o bagulho, ele não tá dando ainda não. Sei lá que diabo que esse caminhão tá querendo. Lá tá a airbag de novo, a airbag já foi trocada. Olha lá, no level control possível. Drive level não selecionado, que seria esse aqui, né. Tá selecionado, mas não vai. Aqui também, ó. O caminhão tá meio estranho. Pedal, brake, brake pedal test, teste cancelado. Track, brake, malfunction. Mas tá de boa, porque a gente tá perto do Natal. Então tá, né. É bom sempre ter um pouco de luzinha assim, pra já entrar naquele... Espírito natalino, né. Ou natalício, natalino. Acho que é natalino, né. Ou natalício, sei lá. É sempre importante ter umas luzinhas aí, né. Pra gente ir se acostumando. Que apesar de tudo, isso aqui, tudo baboseira. O bão top, que o freio motor é top. É isso que é o importante. Essas são detalhes. Hoje acho que nós vamos molhar o bumbum lá fora, lá pra... Pra desamarrar essa carga. Chuvinha, como é que tá? Aquela garoinha bem fininha de molhar bobo, né. Aí o bobo sai lá fora e fala... Ah, não tá molhado não, tá fininha. Dois minutinhos, tá todo molhado. A bosta dessas ruas aqui, tá tudo cheio de restrição, hein. Ah, essa aqui também tem restrição pra entrar nela. Como é que faz pra entrar lá dentro agora? Ah, 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 ah. Ah, ia virar aqui, né. Então, como é que faz? O navegador tá mandando virar aqui, mano. Não só cai dentro aí mesmo, aí. Sete toneladas e meia. Se não, mais pra frente, o que que tem? Quando a gente chega nesses lugares, assim, que a gente tem que escolher se entrar ou não entrar, eu vou falar pra vocês, é canseira. Entrar aí mesmo, hein. Fechou aqui, vambora. Sete toneladas e meia, hein. Lá na outra, na rotatória, eu tava na rotatória ali atrás, só que eu vi que tinha uma câmera bem apontada, assim, né. Aí, aí, complica, né. Aqui, pelo menos, eu não tô vendo, não, mas... Vamos lá, né. Tem que descer essa rua aqui todinha, lá embaixo, à esquerda. Tem uma rotatória lá embaixo, lá. Tem um ônibus de... Aqueles double deck, ali embaixo, ali, né. Então, se ele tá passando ali, sinal que ponte não tem, né. E aí, mas... E a madeireira Ela é do lado da É no centro ali quase Não é do lado do centro, é no centro da cidade Aqui Se chegar a multa a gente pega e fala Bagulho no centro Como é que entra? Se quiser que seja entregue Se não abre a porra do negócio fora da cidade Esse aqui é o engraçado Os caras querem Tem as lojas dentro do centro da cidade Mas não querem que vá caminhão Igrejona aqui top Do lado Acho legal na Inglaterra que a maioria das igrejas Tem uma arquitetura meio que gótica O gótico Tem um outro modo lá que chama Acho que é barroco Se eu lembro bem Barroco Barroco Cheio dos detalhes ali Tudo Aqui Essa aqui As góticas que elas tem Cheio daquelas pontas Tem uma aqui Bem aqui do lado Filézona Trança que parou Por causa do semáforo Falta Só um quebradinho aqui Deve estar aqui nessa rua Aqui A direita A esquerda Aqui agora Aqui está falando 661 Yards São alguns metros Logo dentro da cidade Ah caralho Vai fechar de novo Abril Centro aqui de Norwich Cidade de Norwich Está aqui A minha direita Vamos ver se a gente já Olha lá A empresa eu já vi Ela ali Ela está bem aqui Vamos ver Para não errar a entrada Porque senão Eu vou ter que ir lá Na rotatória Fazer esse trânsito Todinho subindo Fazer outra rotatória De novo E descer aqui Vamos ver se a entrada É aqui já logo Senão aí Vamos perder tempo Né Cushions Cushions Aqui é ela Aqui é ela Aqui é ela Aqui não é a entrada Onde vai ser a entrada Será que vai ser por de trás Vamos ver lá Vamos dar a volta Aqui por de trás Talvez vai ser aqui Nessa próxima Agora não sei se precisa Fazer manobra Deixar os carros passar Acho que eu deveria ter Entrado de frente Vamos ver Vamos ver S Vamos dar uma rézinha Vamos aumentar de frente Mesmo Vamos largar bem aqui Porque senão Não vai dar pra virar não Portão de lá Foi Acho que tem que manobra Aqui A esquerda Aqui Vamos apertar o tio ali Ninguém veio falar nada Vamos dobrar aqui Vamos ver Vamos ver, vamos ver Você pega nas madeiras do cara lá atrás Se não aí dá Mas dá tiro Eu vou colocar ele Ele mais pra lá, porque pelo menos depois pra mim sair Já fica no jeito ali já, né O menor que tava fazendo a manobra aí Acabou a bateria, né Pra variar Agora tamo vazio Vamos ver Vazio é só alegria Agora vamos buscar mais uma carga de bobina, né Bobina de ferro Vai lá Saiu beleza Puxa, aqui tem Vem com uma bagunça pra fazer aqui agora O trânsito aí também diminuiu, né Então melhorou A 140 Vou pegar aqui e voltar Só fica patinando A 47 Acho que é a 140 Que eu tenho que pegar Ó Dá pra sentir o bumbumzinho da criança Jogando de lado A 11 A 140 A 47 Acho que eu tenho que ficar na Acho que é a 140 Daí Ipswich Aí a empresa fez a minha entrega É essa daí, ó Concluída com sucesso Agora é só tocar o barco aí 100 milhas 160 quilômetros E até chegar no próximo Tanto já vou deixando aqui Aquele beijo na bunda Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Ativa as notificações Pra ficar por dentro E das próximas novidades E eu vou puxando aqui a minha filhinha FUMA! I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul